E um, dois, três, vai! Opa! Fala, guys! Tudo bem com vocês? Estamos muito bem. Sejam bem-vindos ao último vídeo dessa semana especial de Natal. Se não viu os outros vídeos, vai lá dar uma olhadinha pra você poder fazer sua ceia, que tá top demais. E hoje, várias dicas sobre árvore de Natal. E vocês vão acompanhar a gente montando a nossa aqui, né, né, né? Mas, antes de qualquer coisa, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Deixe seu like pra mim e coloque um comentário, que é muito importante pra eu saber o que você está achando deste canal aqui. Então, bora! Partiu montar essa árvore. Bora lá pra informações técnicas pra você que quer saber qual é o dia certo de montar e o dia certo de desmontar sua árvore, sua decoração aí de Natal. Bora pra essas informações. Dia certo de montar, normalmente, segundo a tradição, é dia primeiro do evento, tá? No caso, o evento é o mês do Natal. Então, dia primeiro de dezembro. E segunda tradição, o dia de desmontar a sua árvore, é dia seis de janeiro. Dia de Reis. Então, bora! Vou abrir a minha árvore aqui, que eu comprei novinha. E vou montar com vocês. E além de montar a minha árvore, amanhã vocês vão acompanhar comigo e ir lá comprar várias decorações. E também vão acompanhar comigo várias dicas de como deixar a sua árvore muito mais bonita. E você aí? Qual é a parte que você mais ama no Natal? Você também é fã de qualquer data comemorativa, assim como eu? Eu sou muito fã. Coloca aqui embaixo pra mim qual a parte que você mais gosta no Natal, que eu quero muito saber. Coloca aqui embaixo pra mim qual a parte que você mais gosta no Natal, que você mais gosta no Natal, que você mais gosta no Natal, que você mais gosta no Natal. E olha só que lindona que ficou a nossa árvore, mas vai ficar muito mais bonita e a sua também vai, porque você vai continuar nesse vlog aqui e vai ver todas as dicas que eu vou dar. Amanhã eu vou acordar e já vou lá na loja comprar algumas coisas e principalmente uma dica muito barata que vai deixar a sua árvore parecendo árvore de shopping, árvore de loja, tá? Aquela bem preenchida. Então é isso, agora vocês sabem quando montar, quando desmontar e também vão pegar nesse mesmo vlog dicas incríveis de como decorar a sua árvore. Então bora! Amanhã cedinho eu volto com vocês. Uou! Uou! E olha só, já é um novo dia, então bora acompanhar com a gente, a gente já tá pertinho aqui da loja e agora a gente vai lá comprar tudinho pra nossa árvore. Dois horas depois... Uou! Já chegamos em casa, né, Sara? E agora vamos mostrar pra vocês tudinho que a gente comprou. E bom, uma das coisas que a gente comprou foi algumas touquinhas que uma delas a Sara já está utilizando e a gente comprou algumas pra poder levar na ceia de Natal que a gente vai fazer lá na casa da minha tia. Então vamos todos usar touquinhas de Natal. E essas touquinhas estavam saindo muito barato, né, Sara? Estavam saindo R$1,99 cada, muito, muito barato. Se vocês quiserem saber aonde que eu comprei, aonde que era aquela loja, coloquem aqui embaixo que eu falo pra vocês aqui nos comentários. Quase o saco do Papai Noel isso aqui, hein? Tcharam, tcharam! Compramos isso daqui, que é a tal dica que eu falei que ia deixar a sua árvore parecendo uma árvore cheia, uma árvore sem aqueles buracos, igual aquela árvore de Natal, de shopping, de loja, que é bem cheio, assim, bem bonita. E o nome disso daqui, qual que é o nome mesmo? Encharpe. Encharpe? Não, aqui não é encharpe nada. Mas tem em todos os lugares que você for comprar coisas de Natal, você vai ver isso daqui. Tem de várias cores, não só no verde. Tem vermelho, tem dourado, tem sem esses coisinhos brancos, ó, na pontinha, e tem com essa pontinha branca. E também tem mais escuro, verde mais escuro e esse tom de verde aqui. Vai depender de qual é a sua árvore e você comprar na cor que você quer. Tem mais um e mais um. E cada um desse daqui custou R$5,99, tá? Próxima coisa que a gente comprou, que eu achei muito legal, são bolinhas. E olha só, mostra mais pertinho lá, Sara, essas são muito bonitas. E cada uma saiu por R$19,90 essa quantidade de bolinhas aqui, tá bom? Qual é a próxima coisa? Esse daqui a gente não comprou na mesma loja, tá? A gente comprou lá no Extra, na volta a gente passou no Extra. E aí a gente comprou esses daqui, ó. E saíram por R$7,90, ó. São vários presentinhos e vários tamborzinhos. Olha que lindo. E essa é a bolinha que a gente comprou lá na outra loja. Olha que linda que ela é. Tem a fosca também. Tem a fosca e também tem a desenhada, né, ó. É, eu mostrei. Mostrou já? Tem mais três toquinhas aqui com a que a Sara estava quatro. Compramos quatro toquinhas. Agora esse arquinho aqui que a Sara quis comprar, ó. Mostra lá e fala quanto foi. Eu não sei. Foi R$5,90 você falou, não foi? É, igualzinho. As bolinhas só mudam a cor mesmo, mas elas são idênticas. Aqui a gente tem a estrelinha pra colocar em cima, no topo da árvore. E foi R$2,99. Tava com preço muito bom, tá, galera? Essa também foi na primeira loja. A única coisa que a gente comprou no Extra foi essa caixinha aqui com esses tamborzinhos e caixinhas de presente. Você tem que enfiar na pontinha da árvore. Temos também aqui, ó, um ursinho, que é de pendurar na árvore. Quanto custou? R$4,90, né? R$4,90. R$4,90. R$5,00. R$4,99. Temos esse daqui, ó, que a minha mãe tá querendo pendurar na porta, mas também dá pra pendurar na árvore, tá? O Papai Noelzinho, ó. Bem bonitinho. Esse aí custou R$4,90 também. Temos o Pisca Pisca, foi R$10,99. Tem 9 metros, 8 funções. Esse aqui é colorido, tá? Compramos aqui, ó, fita pra fazer laços. Daqui a pouquinho eu vou ensinar vocês a fazer um laço bem bonitinho pra vocês pendurarem aí na árvore de vocês. Temos aqui, ó, um urso polar, que eu achei muito lindo. E eu quero fazer umas coisas de decoração, assim, pra colocar na árvore, que são muito lindas, que eu vi, que são meio naturais. Assim, como, por exemplo, numa canela em pau grandona, você compra e você amarra uma fitinha bonitinha e pendura ela. Fica lindo. Tem várias opções mais naturais que você pode fazer aí pra sua árvore também. E é mais ou menos isso que a gente comprou. Primeiro eu vou montar. Se eu achar que tá faltando mais alguma coisa, depois a gente compra mais pra frente. Mas acredito eu que isso daqui vai ser o suficiente, que vai ficar bem bonita a nossa árvore. Então, bora! Primeiro vamos fazer o nosso laço e já já eu volto com vocês já direto lá montando a nossa árvore. Então, bora fazer o nosso laço. Eu peguei um pedaço mais ou menos desse tamanho aqui, assim, ó. Eu não medi, tá, galera? Eu fiz meio que a olho e depois os outros eu cortei tudo igual. Eu peguei uma medida mais ou menos de duas mãos, ó, como vocês estão vendo. E o outro eu cortei mais ou menos, ó, com uma mão aberta, tá vendo? Essa daqui é a partezinha que a gente vai, ó, dobrar ao meio. Então você vai pegar a parte menor de uma mão, vai dobrar ao meio. E aí você vai pegar aqui na ponta e você vai cortar, ó, fazendo meio que um chanfradinho. E olha só, tão vendo? Beleza! Essa daqui, ó, é o mesmo que esse. Só que esse aqui ainda tá aberto. O que que você vai fazer? Você vai dobrar ao meio também. Dobrou ao meio. Você vai vir aqui, ó, nesse vinco, porque esse daqui tem um aramezinho aqui no canto, então fica esse vinco. Você vai vir nesse vinco aqui e vai colocar o seu dedo. Colocou o seu dedo aqui, você vai medir, ó, um dedo depois desse vinco. Colocou aqui, ó, e vai dobrar. Vai pegar a outra ponta também e vai colocar o dedo aqui no vinco, ó. E aí vai colocar um dedo depois também. Dobrou, virou isso daqui, ó. Tá igualzinho. Eu tenho também, ó, um outro pedacinho desse laço que eu cortei, ó, ao meio, ó, na parte do meio aqui, ó, da telinha. E isso daqui a gente vai utilizar pra fazer o acabamento, tá? Aqui eu vou pegar a minha fita, vou dobrar essa parte aqui, ó, pra dentro. Depois eu venho, dobro pra fora, pra dentro de novo, pra fora e pra dentro. Formando, ó, isso daqui, ó. Tão vendo? Esse chanfradinho. Feito isso, coloca um peso pra não sair, tá? Agora a gente vai pegar esse outro aqui, ó, que a gente tinha cortado a ponta. A gente vai abrir e vamos fazer a mesma coisa. Dobrou pra dentro, dobrou pra fora. Pra dentro e pra fora de novo. Terminou essas duas partes. Lembrando que o lado que tem isso daqui solto é o lado de dentro, tá? Não vai ficar aparente. Agora o que você vai fazer? Esse é o lado de fora, tá vendo, ó? Esse aqui é o lado de dentro, que não vai ficar aparente. Esse aqui é o lado que vai ficar aparente. Você tem que pegar aqui, ó, essa parte de baixo, que é a chanfradinha cortada. E você tem que encaixar aqui, ó. Segura os dois juntos. Ficando essa ponta aqui, ó, pra baixo. Você pode utilizar qualquer coisa pra amarrar aqui, tá? O seu laço. Eu tô utilizando, ó, elastiquinhos transparentes de cabelo, tá? Porque se um dia eu quiser desfazer, refazer, achar que não ficou bonito, é muito mais fácil. Eu venho aqui, ó, coloco. Obviamente que vai ficar largo, então a gente tem que dar a volta, passar mais uma vez. E uma terceira vez, tá? E olha só, chegou nesse ponto aqui. Agora sim a gente vai utilizar esse pedaço aqui. A gente vai dobrar de novo ao meio esse pedaço. Vamos colocar, ó, aqui e vamos começar, ó, a girar. E vamos deixar a partezinha onde ele termina bem aqui atrás, tá? Onde não fica aparente. E agora eu vou pegar aqui, ó, isso daqui é super bonder. Se você for criança, adolescente, peça ajuda pra sua mãe, tá? Pra você... Porque isso daqui é muito perigoso colar o dedo. Coloca só uma gotinha. E eu vou colar aqui. Tem outras maneiras de você fazer isso daqui. Não precisa ser com essa cola, tá? Pode ser com qualquer uma. No caso, era a que eu tinha aqui agora, por isso que eu tô utilizando ela. Provavelmente tem cola de artesanato. Que dá pra fazer isso. Prontinho. Já colou aqui, ó, o seu meinho. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui, ó, na lateral pra abrir o nosso laço e finalizar ele. Olha só. Você vem aqui, abre e vai deixar ele redondinho, ó. Pega esse aramezinho e vai abrindo ele, deixando ele bem redondinho. Bem bonitinho, ó. Agora, a última coisa que falta, ó, é uma cordinha pra poder amarrar na sua árvore. A gente vai passar essa cordinha por dentro desse detalhe que a gente colou por último. Porque ficou sobrando espaço no meio dele, tá? E olha só. Passou aqui a sua cordinha, você vai vir com ela aqui, ó, na pontinha e vai, ó, dar esse nozinho. Pode até cortar aqui, ó, o excesso dessa cordinha. E prontinho. Bora montar nossa árvore. E olha só. Agora a gente vai começar a montar tudinho e vocês vão ver a diferença que dá isso daqui na árvore. Ele fica muito mais bonita, tá? A gente já terminou de passar todos os fiozinhos nas bolinhas, nos lacinhos. E como vocês viram aí, como eu ensinei vocês, a gente fez esses laços aqui bem bonitos, dourados. E eu passei a fitinha que veio nas bolinhas, tá? Pra gente poder pendurar na nossa árvore. Primeira coisa, vamos colocar isso daqui pra dar um volume maior na nossa árvore, Sara. Vamos começar colocando aqui de baixo, ó. Prestem atenção em como ela vai ficar muito mais bonita. E olha só, galerinha, como melhorou já muito a nossa árvore. Só que a gente tinha que ter comprado mais um só pra completar aqui em cima. Mas depois eu vou comprar e eu vou completar, vai terminar de ficar muito linda a nossa árvore. Mas olha a diferença que dá isso daqui. Começa a preencher a sua árvore. Fica muito lindo. Agora, bora colocar os enfeitinhos. Também vou colocar aí em câmera rápida aí. Pra vocês irem vendo e acompanhando. Pra não ficar muito longo o vídeo. Mas pra vocês acompanharem onde a gente tá colocando tudo. E a gente volta com vocês pra colocar a nossa estrelinha aqui em cima. E a gente volta com vocês. E olha só que linda que tá ficando a nossa árvore. Só tá faltando uma coisa que eu não comprei hoje. Que é a sainha embaixo da árvore, tá? Não achei que tava legal o preço comparado com a qualidade. Então, se eu não encontrar uma mais bonita pra comprar, eu vou fazer. E se eu fizer, eu mostro aqui no final do vídeo, tá? E a última coisa que falta antes da gente colocar a nossa estrelinha é o pisca. Então, vou colocar agora de novo em câmera rápida e bora colocar esse pisca pra terminar de ficar linda a nossa árvore. Tcharam! Tcharam! Gato! Pronto! Vamos ver. Tem oito funções. Estou! Olha que linda a nossa árvore! Gostei! Gostei demais, cara! É isso, galerinha! Se eu for fazer aqui a parte de baixo a sainha, vou colocar agora no final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí de saber a data de montagem, de desmontagem da sua árvore. E da dica aqui, ó, pra preencher a sua árvore. Que vocês tenham gostado também da nossa decoração. Fala lá, Sara! Um Feliz Natal pra todo mundo esse ano, né, Sara? Sim! E essa foi a semana especial de Natal neste canal incrível. Esperamos que vocês tenham um ótimo final de ano. A gente vai ficando por aqui, né, Sara? Valô, herói, zi! Fui! Tô bem! Vai logo! Vai, pai! Vai assim, ó, aparecendo assim, ó. Eu vou ter surpresa de rosto. Uma pega no colo! Vai! Jingle Bell, Jingle Bell! Não! É pra fazer as caras lá. Um, dois, três. Você pode participar totalmente na frente da mamãe. Fica um pouquinho assim, ó. Não, eu tô bom. Tá bom. Um, dois, três, hein. Eu tô bom. Tchau! 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 Tchau!